Vamos lá, pessoal. Moedinha roxa localizada nesse ponto aqui, ó. Tá? Bem em cima da árvore. Preparados pra mim não conseguir pegar todas? Vamos ver se eu vou conseguir pegar dessa vez, hein? Eu acho que dá, hein? Só vim aqui. Peguei todas. E aí, ó. Só vim pegar. Beleza? Então tá localizada nesse ponto aqui, ó. Vamos lá, mais uma moedinha. Essa daqui localizada aqui, ó. Perto do Tony Stark aqui. Nas indústrias Stark. Então, ó. Bem aqui nesse ponto. Mais uma vez mostrando aqui. Então... Ah, ela vai ficar pra cima. Legal. Eu perdi todas. Vamos lá. Depois eu tenho esparramado todas as moedas. Consegui pegar aí o pá de nível ainda. E... Então é isso aí, galera. Deixem o like aí. Vai estar me ajudando demais. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.